O prefeito Roberto Biganó sancionou na última sexta-feira os projetos de lei de autoria dos vereadores Valmir Tasca e Osmar Brão Sobrinho. O primeiro projeto sancionado de autoria do próprio Poder Executivo, Boa Imóvel, Associação dos Deficientes Físicos de Pato Branco. O presidente da associação antecipou que a construção da sede inicia no mês de abril, inclusive o projeto já está pronto. Além disso, comentou o ZIG, o prefeito anunciou que ajudará na obra com a doação de material. Era deficiente conseguindo seu espaço, afirmou o presidente, ao lembrar o empenho do vereador Vilmar Macari do processo que culminou com a doação do terreno. Bom, nossa previsão agora é, já a partir do mês que vem, que o nosso prefeito deu algum material já para nós, que fazemos a obra, né? Então, vamos passar para ele o orçamento, o material que precisa, vamos ver o que ele pode ajudar, mas as obras começam provavelmente no mês que vem. Já temos o projeto pronto, depende da aprovação da feitura ainda, né? Porque a gente não tinha o terreno, né? Então, graças a Deus está resolvido. É o deficiente conseguindo seu espaço. Em seguida, o prefeito sancionou o projeto de lei dos vereadores Osmar Brown Sobrinho e Valmir Tasca. O projeto destina 10% dos recursos arrecadados com aplicação de multas e ações pedagógicas, programas direcionados à educação no trânsito. Segundo o vereador Brown, atualmente, o município sustenta uma colocação nada animadora no ranking estadual. A estatística revela que Pato Branco registra índice elevado de acidentes de trânsito. A lei é uma ferramenta para que possamos diminuir esse índice, disse o vereador. Nós queremos tirar Pato Branco daquela posição desconfortável de ser um dos municípios paranaenses de maior índice de acidentes de trânsito. Então, essa foi uma ação, essa lei é uma ferramenta para que nós possamos diminuir, então, esse índice enorme de acidentes de trânsito em Pato Branco. Nós acreditamos muito na conscientização das pessoas, nós acreditamos muito que a educação possa mudar essa estatística. Nós já descemos de sexto lugar no Paraná para 19º, mas ainda está muito alto. Nós precisamos fazer com que o município de Pato Branco pare de gastar o nosso dinheiro em acidentes de trânsito e com vidas, às vezes, com acidentados, e que possamos gastar esse dinheiro em outros benefícios para os munícipes patobranquenses. Então, dessa forma, acho que estamos contribuindo, eu e o vereador Tasca e a Câmara Municipal de Vereadores, contribuindo com o município no sentido de diminuir o número de acidentes em Pato Branco. O segundo projeto de lei sancionado pelo Executivo declarou de utilidade pública a Associação de Secretários em Consultórios Médicos, Odontológicos e Clínicas de Atendimentos à Saúde do Sudoeste do Paraná, de autoria do vereador Robir Tasca. A entidade existe há mais de sete anos e desenvolve ações de inclusão social, campanha, segundo a representante da associação, Margarete Milani. A gente estende também para as famílias patobranquenses, nas campanhas que a gente realiza. Então, assim, é de uma importância muito grande para nós a sanção dessa lei e, assim, eu acredito que vai melhorar muito a associação, dar uma credibilidade para as novas associadas. Eu achei, assim, maravilhoso e, assim, é uma etapa, assim, é uma vitória para nós. O autor do projeto recordou que há mais de dois anos ele foi procurado pela presidente da associação quando conheceu o trabalho que é realizado pela entidade, Tasca enalteceu as ações que são desenvolvidas, por exemplo, campanha de arrecadação de alimentos e roupas. Todos os donativos são doados para as famílias carentes do município. Nós fomos procurados, já que estão de dois anos atrás, pela presidente das secretárias dos consultórios odontológicos e médicos de Pato Branco, em função de que essa associação delas já existe há sete anos, com toda a documentação legal, e elas fazem um trabalho muito importante, um trabalho social, como esses programas de arrecadação de alimento, questão de campanhas de arrecadação de roupas e destinam às famílias e pessoas carentes. Então, por isso, essa é a importância de declarar de utilidade pública.